Então, boa tarde a todas e todos. Agradecer a presença das colegas, dos colegas. Agradecer muito a presença dos nossos convidados, da Ângela, coordenadora Ângela Ster, coordenadora do Fórum de CEPs da Fiocruz, e do doutor Jorge Venâncio, coordenador do Conep, que hoje estará aqui conosco, falando um pouco das análises éticas de projetos de pesquisa em tempos de pandemia. Então, muito obrigada, obrigada, doutor Jorge, obrigada, Ângela. Eu queria dar as boas-vindas, agradecer a presença, e dizer que hoje o que a gente colocou, essa celebração, a gente está dizendo, e é claro, todo mundo sabe, que a gente não está em momento de comemorar, de celebrar em função de tantos problemas, tantas mortes, tanto sofrimento que a gente vem vivendo aí com a pandemia. Mas a gente está, desde a semana passada, marcando a data de aniversário do René Rachu, então, 65 anos do René Rachu e 77 anos do Posto Avançado de Estudos Emanuel Dias. E resolvemos colocar também essa data importante de 20 anos do nosso CEP dentro das comemorações, vamos assim dizer. Mas a gente... O aniversário... Não é bem aniversário, mas os 20 anos do CEP a gente ia comemorar no ano passado, em novembro, que é quando esse ano está fazendo 21 anos, não é, Ana? Então, os 20 anos, a gente ia comemorar em novembro do ano passado e, por algum motivo, a gente não conseguiu organizar essa agenda. Resolvemos, então, o que faríamos no início desse ano, mas aí veio a pandemia e não foi possível fazer, então, essa celebração nem no ano passado e nem no início desse ano. E aí, a gente, conversando com a Ana Granato, a gente resolveu, então, incluir nesse nosso calendário. O que muito me honra, e eu estava hoje lembrando a Ana, que eu tenho pelo menos 10 anos de acompanhamento do CEP do René Rachum, porque, antes de assumir no primeiro mandato como diretora, eu era vice-diretora de pesquisa, né, na gestão do Rodrigo Correia. Então, eu já naquela época fiquei muito envolvida com todas as questões relacionadas ao nosso Comitê de Ética e Pesquisa. E depois, completamente envolvida, né, nesses últimos nove anos, quase dez anos, foi nove anos e pouquinho como diretora. Então, para mim, também é uma honra poder estar aqui hoje, nesse momento. Eu quero agradecer muito todas as pessoas, né, colaboradores, porque são todos colaboradores mesmo, voluntários, que já participaram do nosso CEP, que participam hoje, os coordenadores, né, daqui a pouco a gente vai ter uma homenagem. E agradecer muito, porque não é um trabalho trivial, né, um trabalho delicado, um trabalho complexo, que dá muito trabalho, né, de fato, as pessoas têm que dedicar muitas horas nas análises, com todo cuidado. E a gente tem tido uma experiência muito rica esses anos todos com o nosso CEP, e seguramente, não tenho a menor dúvida, de que é muito em função da qualidade desse grupo que faz as análises, né. Os projetos são muito bons, mas a qualidade do grupo que faz as análises, ela é fundamental. Eu quero agradecer muito a todas e todos os colaboradores do CEP ao longo de todos esses anos, agradecer aos colegas, agradecer aos colegas do René, que sempre aceitaram, né, participar como membros do CEP, coordenando ou participando como membro nas análises, então, quero agradecer muito. e quero passar a palavra para a Ana. Ana, a palavra é sua, por favor. Obrigada, Zélia. A gente vai ter, na sequência, uma palavra da doutora Ângela, como representante, né, coordenadora do Fórum do CEP da Fiocruz, e em seguida, a palavra do doutor Jorge. Como a gente quer ouvi-los, né, ouvir bastante o que eles têm para nos dizer, eu vou falar também brevemente e o que a gente quer é fazer uma breve, uma breve homenagem, né, uma singela homenagem para os nossos, para aqueles que fizeram a história desses 20 anos do CEP, né. Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Vamos ver se vai dar certo. Ah, Zélia, tem alguém com a tela compartilhada? Não que eu saiba. A Edmar está controlando isso. Você está como host? Se você tiver, você consegue compartilhar. É, não está limitada aqui para mim. Como é que é? Desculpa. Não está habilitada a opção aqui para mim. Não, cadê Edmar? Pede seu corpo, Edmar. Porque ele está controlando todo... Eu estou com a host, mas você também está. A gente já tinha feito esse teste. O botão tem que estar habilitado aqui para mim. Vamos ver se ele consegue nos ajudar. Cadê o Ed? Ele deve estar cuidando lá do YouTube. Espera aí. Vou chamar ele aqui. Você tentou e não deu certo aí no chat screen? O botão para compartilhar, ele não está habilitado para mim, sabe? Então, eu não consigo compartilhar. São três slides. É muito rápido. Mas eu queria mostrar. Estou pedindo para ele ajudar aqui, Ana. Ana, é Sandra. Oi, Sandra. Eu bati aqui no share screen e o meu, que eu não sou nem com a host, está dando. Você tinha aberto o seu documento? Já, já tinha aberto. A gente já tinha feito o teste, sabe? Olha, até eu... Às vezes, não precisa mesmo ser co-host nem host. A gente consegue fazer sem problema. É, quando põe para todo mundo, é. Bom, eu vou começando a falar aqui. Isso. Depois que o Ed entrar, a gente tenta compartilhar. Como a Zélia falou, o CEP foi inaugurado, foi instituído no René Rachu, em 1999. Foi um dos primeiros CEPs a serem instituídos na Fiocruz. O primeiro CEP da Fiocruz foi instituído em 97, logo após a publicação da Resolução 196, né? Sobre ética em pesquisa. Em 98, a gente já tinha uns três CEPs na Fiocruz, né? Além do Central. E, então, quando o doutor Roberto Sena era diretor aqui do René Rachu, a gente instituiu o primeiro CEP, o nosso CEP. Nesse primeiro ano, né? Em 99, a gente já chegou a tramitar 37 projetos, né? Então, desde então, o CEP vem trabalhando arduamente. A gente gosta de lembrar que a participação no CEP é totalmente voluntária, né? Então, todos os membros se dedicam na análise criteriosa dos projetos de forma voluntária, né? O primeiro coordenador do nosso CEP foi o doutor Giovanni Gazzinelli, né? Ele ficou menos de um ano como coordenador, mas num período muito importante, que é a instituição, o início das atividades do CEP, e a orientação de toda a comunidade de como deveria ser, então, a tramitação dos projetos e os requisitos básicos de ética em pesquisa, né? Nós tivemos também o doutor Naftali Katz, que ele foi coordenador por dois períodos, né? Ele foi logo em 2001, ele foi coordenador, e depois, em 2012, também ele estava... Ele novamente assumiu o CEP. Nós tivemos também o doutor Álvaro Romanha, o doutor João Carlos, que queria muito participar, eu não sei se ele conseguiu participar, se ele está aí com a gente, e, por último, o doutor Marcelo Pascoal, né? O doutor Marcelo ficou com a gente até o ano passado, quando eu assumi a coordenação do CEP. Então, de uma maneira muito singela, a gente queria agradecer a todos eles, né? Pelas horas de dedicação e por tudo que eles fizeram pelo nosso CEP. O doutor Roberto e a doutora Zé, eles têm coordenado um projeto sobre a história do René Rachum, né? Então, no nosso site, para quem se interessar mais sobre a história do CEP, a gente tem lá um link que conta um pouco mais sobre os 20 anos da história do CEP do René Rachum. Além do texto, a gente também tem um podcast. Então, tanto os links para o texto e para o podcast, estão disponíveis na nossa página, e eu posso disponibilizar depois aqui no chat desse encontro, dessa palestra, né? E eu gostaria também, além de mencionar e agradecer aos coordenadores, a fazer uma homenagem aos nossos membros, a todos os nossos membros, né? A gente não vai citar todos eles, mas a gente queria mencionar três pessoas em particular, porque foram os membros que, durante mais tempo, se dedicaram ao CEP. Então, a doutora Lileia, a doutora Luzia e a Laysa estão aí, participaram do CEP durante mais de oito anos, né? Então, a gente queria agradecê-las imensamente, né? Pela disponibilidade, pela... Enfim, pela toda a dedicação, né? Que elas tiveram com esse que é um papel importante na instituição. E, por fim, a gente gostaria também de agradecer a contribuição dos membros externos, né? E a gente vai citar dois deles, né? Em nome dos quais a gente agradece todos os demais. A gente gostaria de agradecer o doutor Neri Vital, que ele é servidor da Funed, e a doutora Sandra Carvalhais, que é médica, psiquiatra, e ela também é docente do IPMED, né? Aqui em Belo Horizonte. Eles também estão com a gente há mais de sete anos, se dedicando imensamente, e sempre muito solícitos em tudo que a gente precisa. Então, a gente queria mesmo fazer essa referência, agradecer a todos que contribuíram durante esse tempo aí do CEP. A gente tinha feito a foto de todos eles, mas depois eu posso, quem sabe, ao final, a gente pode disponibilizar. Eu vou mandar essa apresentação para o Ed, quem sabe ele consegue compartilhar, né? Mas a gente quer... É, ele falou isso, Ana. Ele precisa mandar por e-mail para ele compartilhar. Isso. Eu vou compartilhar e, ao final, quem sabe a gente mostra aí as fotos, tá? Eu queria passar, então, a palavra para a Ângela, que é a coordenadora do Fórum do CEPs da Fiocruz. Ângela, fique à vontade, por favor. Obrigada. Eu quero agradecer a oportunidade. Essa é a primeira vez que eu falo em público para tanta gente usando o Zoom, usando a internet. Eu tenho evitado a internet, né? E aí eu escrevi. Eu gostaria de ler, vou tirar o vídeo, e gostaria de ler um texto que eu escrevi agradecendo. Parece até que eu mostrei que a gente, eu e Zélia, conversamos sobre o texto, viu, Zélia? As coisas que você já falou na sua introdução. Eu falei, ué, será que a Zélia leu? Acabei de escrever. É que eu sou profeta da luz, então eu tenho alguns poderes, entendeu? Eu acredito nas conexões das mulheres fortes e poderosas. Então, vamos lá. Eu vou tirar aqui só o vídeo. Bom, eu gostaria de agradecer o convite para estar com vocês nesse evento que marca o aniversário dos 65 anos do Instituto René Rachou. Infelizmente, nesse ano, a palavra celebrar não faz parte do nosso vocabulário. Desde meados de março, nós, trabalhadores da Fiocruz, acordamos para lutar. Lutar para conter uma pandemia que já tirou a vida de mais de 120 mil brasileiros. E é nesse cenário de perdas, tristeza e luto que, mais uma vez, mostramos nossa potência. Seguimos firmes mostrando o quanto crescemos nesses 120 anos, nossa capacidade de resposta e, o mais importante, o quanto o SUS é fundamental para a nossa sociedade. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar Zélia e também os antigos gestores pelo comprometimento em dar estrutura para o funcionamento do CEP do René Rachou. Hoje, um CEP de excelência e com 20 anos. Venho aqui representando o Fórum de Comitês de Ética em Pesquisa da Fiocruz. Desconhecido para muitos, mas importante por estabelecer um fórum permanente que reúne nossos nove CEPs e possibilita a discussão e a capacitação sobre aspectos éticos das pesquisas que envolvem seres humanos. Além disso, buscamos integrar processos, aumentando a eficiência na avaliação e no acompanhamento de projetos de pesquisa envolvendo seres humanos, como consta na portaria 890 de 2011. É uma portaria de 8 de 12 de 2011 que institui o Fórum de CEPs. Nosso esforço é orientar todos os CEPs para que eles executem com autonomia suas tarefas, reconhecendo a especificidade de cada unidade e como são específicas. O fórum está vinculado à VPPCB, que é a Vice-Presidência de Pesquisa e Coleções Biológicas, e é composto pelos coordenadores de todos os CEPs das Unidades Técnico-Científicas da Fiocruz, ou seus representantes. Dois representantes da VPPCB e dois integrantes do quadro da Fiocruz. Temos a assessoria jurídica da nossa Laisa, da Fiocruz Minas, e do Renê, e contamos com a presença de uma pessoa da Procuradoria, a Edilene, que é uma grande parceira. O dia-a-dia de prazos e tarefas de funcionamento de um CEP não é fácil. É um trabalho muitas vezes invisível. Os pareceres produzidos são traduzidos como produção técnica e com pequeno reconhecimento nos critérios utilizados para medir produtividade das pós-graduações. Além disso, muitos departamentos não entendem como um trabalho que exige dedicação e, por isso, deve ser considerado nas metas do planejamento. Temos feito um trabalho, um grande trabalho, para qualificar nossos CEPs. Nesse período de pandemia, temos ampliado o nosso contato e apoio mútuo, seja no grupo de WhatsApp, seja nas reuniões temáticas. Já discutimos estratégias de atuação e fluxos em tempos de COVID, regulação de bancos de amostras biológicas, em especial o desafio que temos com as amostras coletadas para assistência e que, na maioria das vezes, serão utilizadas em pesquisas. Dificuldades na aplicação dos termos de consentimento livre esclarecido e já estamos nos organizando para discutir o impacto da LGPD, que é a Lei Geral de Propriedade de Dados e o Compartilhamento de Dados de Pesquisa. Esse, eu acho que é um grande desafio que a gente tem. Nosso projeto futuro do Fórum é aumentar as possibilidades de qualificação dos CEPs. Temos um exemplo bem sucedido que foi a criação da assessoria técnica no CEP-ENSP, com uma vaga de concurso em 2014. Vocês imaginam, uma vaga de concurso com 105 candidatos. Vaga para tecnologista foi uma vaga no tempo em que Antônio Ivo coordenava a Escola Nacional de Saúde Pública. E é uma forma de representação, de reconhecimento do trabalho do CEP. Essa criação de uma vaga em concurso que dá alguma estabilidade de profissional dentro do CEP, como assessoria técnica. E o projeto mais ambicioso que tenho pedido atenção nas unidades da Fiocruz é tornar um ou mais CEPs da Fiocruz acreditado nos termos da resolução do Conselho Nacional de Saúde, resolução 506 de 16. É um processo que a Conep está começando em São Paulo e ficará ampliado para o Brasil. Um comitê de ética em pesquisa acreditado, além de ser credenciado no sistema CEP-Conep, como todos nós somos, estará certificado pela Conep para análise de protocolos de risco elevado. No processo de descentralização que está se iniciando na Conep, nesse sistema, um CEP acreditado atuará na avaliação de projetos como a Conep hoje atua. E por que isso seria estratégico para a Fiocruz? O CEP tem seu registro concedido pela Conep e pode atuar como CEP da instituição proponente, da participante ou co-participante. Atua em qualquer posição com mais autonomia. Além disso, estaremos contribuindo para o sistema CEP-Conep com a nossa excelência. Por fim, quero dizer que é uma alegria abrir uma sessão em que Jorge Venâncio falará sobre a análise de análise ética de projetos de pesquisa em tempos de pandemia. Participei ativamente desse esforço que a Conep está fazendo e Jorge é um daqueles líderes que nos ensinam sobre pertencimento e com sua habilidade tem sido uma figura central para fortalecer o comprometimento dos relatores com a Conep. Tenho aprendido muito com o Jorge nesses últimos, nesses meus quatro, quase oito anos de Conep. Então, quando ele chega e pede para a gente fazer uma câmara, o esforço de fazer uma câmara para apreciar projetos num domingo, ninguém acha isso um problema e muito pelo contrário, é uma alegria participar desse sistema e possibilitar que a apreciação seja feita em tempo célere, o tempo que a pandemia tem nos pedido. Agradeço mais uma vez o convite. Obrigada. Ângela, a gente que agradece a sua presença, a gente sabe que hoje, você está de férias, hoje é aniversário da Ângela, vou expor a Ângela aqui um pouquinho, mas é por um bom motivo. A gente tem que dar parabéns. Oi. Termina o seu agradecimento, mas eu queria falar antes de você apresentar o slide, queria fazer só um comentário a respeito... Claro, claro. A gente tem que dar o doutor Jorge, por favor. Tá, jóia. Não, era só para fazer esse agradecimento e mesmo, e eu quero agradecer a Ângela aqui pelo fórum, pela coordenação, por todo o empenho, né, e eu quero também destacar a presença da Almerice, que é coordenadora do CEP de Pernambuco, da Fiocruz Pernambuco, a gente está muito feliz com a presença dela aqui, e dar o nosso depoimento de como o fórum do CEP nos auxilia, né, é um fórum, um importante lugar para as discussões sobre as questões éticas, é um importante fórum também para a gente harmonizar, né, os pareceres da Fiocruz, a gente tem tentado isso há algum tempo, então, a gente agradece muito a Ângela pela coordenação e pelo trabalho do fórum. Sem perder muito mais tempo, então, a gente vai... Eu queria só... Você pode passar? Falando aqui, volta aí. Oi? Eu queria fazer... Ah, você quer falar antes, né? Isso, perdão, perdão. Então, volta... É, só você não... Para não perder aí a sua apresentação. Não, é só uma observação rápida mesmo. É porque... Primeiro, agradecer a Ângela pelas palavras, pela delicadeza, e eu acho que você... Assim, eu tenho ficado muito atenta a essa coisa dos processos, né? As pessoas não conhecem os processos. Em geral, a gente só... A gente tem o contato com os produtos. Então, eu estou falando isso porque eu estou na comissão do CD que está lá acompanhando a história da vacina de Oxford, da AstraZeneca e tal, que é uma... Tem várias comissões, mas essa comissão do CD é um pouco para trazer as discussões para o CD para dar respaldo à presidência. Uma coisa desse tipo, assim, para todo o CD saber tudo o que está acontecendo e, ao final, o CD também se manifestar a respeito dessa iniciativa, né? E aí, a gente fica muito impressionado com o processo, todo esse processo da vacina, a discussão, os detalhes. Então, a gente está acompanhando agora como é que a fábrica está se organizando para poder fazer todos os testes, testes de estabilidade, tudo para a gente ter a vacina e depois cada um receber ou uma picada ou pingar na boca, né? Porque a gente recebe os produtos. É a mesma coisa com o projeto, com a análise. É uma análise detalhada que envolve uma série de colegas que trabalham como voluntários, colegas do René, colegas parceiros de outras instituições e eu acho que as pessoas precisam também conhecer como é que são os processos, né? Até porque eu acho que tem a ver com pertencimento e tem a ver com as pessoas também se sentirem co-participantes daquilo que a gente constrói. Então, eu acho que é muito importante isso que você falou, porque é um trabalho de fato invisível. Ninguém tem ideia da trabalheira, da série, é uma coisa complexa. Não que as pessoas precisam receber o agradecimento, eu estou falando nesse sentido, mas eu acho que a gente que trabalha numa instituição de ciência tem que trabalhar um pouco mais essa coisa dos processos que eu acho que é fundamental para a gente fortalecer essa coisa de pertencimento. Era só isso. Obrigada, Ana. E obrigada, Angela, por estar com a gente. O doutor Jorge, obrigado pelo convite. E ouvi-lo também. Obrigada. Ed, você pode passar, então, para a gente rapidamente só fazer a menção de novo? Então, a foto dos nossos coordenadores e o agradecimento de, né, o reforço ao agradecimento que a gente já fez. E só destacando mais duas questões, o doutor Naftali, então, foi coordenador durante dois períodos, né, o doutor João, eu acho que por dois períodos também, mas eu acho que foi o coordenador que mais esteve à frente do CEP, foram mais de sete anos, ele queria estar muito aqui com a gente, eu não sei se ele conseguiu acessar. Pode passar, Ed, por favor, as nossas meninas aí, né, que mais tempo dedicaram ao CEP, a Liléia, Luzia e Laysa, Laysa foi a primeira secretária do CEP, ela, Laysa não é, ela não é, não é velha não, viu, a Laysa, ela começou muito cedo, né, Laysa, começou menina aqui no René, então, ela foi, foi a primeira secretária, já está com a gente que eu acho há um bom tempo, sendo que agora ela também é a coordenadora adjunta, né, ela foi durante a gestão do Marcelo e agora comigo também ela está ajudando aí na, na, na direção do CEP, então, agradeço muito a elas e, por fim, a, a menção dos membros externos, né, a Uneri, é, sempre muito ativo, muito atuante, Uneri é servidor lá da Funed, da Fundação Ezequiel Dias, aqui em Belo Horizonte, e a doutora Sandra, médica psiquiatra da aula da IPMED, ela está acompanhando a gente, com a gente aqui, eu acho que o Neri também está, então, agradecer muito mesmo a colaboração deles, né, então, sem, 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 sem demorar muito, a gente já queria passar a palavra para o, para o doutor Jorge, a gente quer aproveitar bastante a, a presença dele aqui, né, a gente já, já adianta que, todo mundo que quiser fazer pergunta, por favor, vocês podem fazer pelo chat, né, ou, pessoalmente, depois, ao final da fala do doutor Jorge, a gente vai anotando tudo aqui, tá, a gente, eu gostaria de destacar a dedicação da Conep durante esse período de, de pandemia, como a Ângela falou, não havia feriado, nem finais de semana, né, eles, eles trabalharam intensamente, foram muitas as, as reuniões extraordinárias, é, só o nosso CEP, a gente teve, a gente teve, eu acho que mais de cinco reuniões extraordinárias, então, né, a gente com um volume muito pequeno de projetos, eu posso imaginar o trabalho da Conep, né, que logo no início da pandemia, teve uma, uma atuação já muito, muito forte, muito presente, é, é, distribuindo algumas orientações para o CEPs, então, a, a atuação da, da Conep nesse, nesse momento tem sido destacada, né, por vários órgãos, e a gente queria, é, agradecer ao doutor Jorge por isso, né, por, por estar na frente da Conep durante esse período tão difícil e pela presença dele aqui. a palavra é sua, doutor Jorge. Bom, obrigado, é, boa tarde a todas e a todos, e agradecer aí o, simpatia do convite, especialmente a doutora Zélia, e a doutora Ana Paula, e também a Ângela, nossa colega lá da Conep, e vamos tentar apresentar aqui um pouco o trabalho que nós tivemos desenvolvido lá na Conep em relação ao enfrentamento da quantidade de projetos de pesquisa que tem acontecido aí depois do início da pandemia, né. Nós, já no dia 31 de janeiro, a OMS decretou a emergência internacional, foi antes de admitir, inclusive, a existência da pandemia, mas ela decretou a emergência internacional no dia 30 de janeiro. Nós, já no dia 31 de janeiro, tomamos a decisão de centralizar na Conep o conjunto dos projetos sobre a COVID, exatamente como uma forma de dar uma resposta mais rápida e uniforme ao conjunto das demandas que a comunidade científica e a própria população brasileira estaria colocando nesse período. Quer dizer, nós estamos entrando num turbilhão que exigiria muito do sistema de avaliação de projetos, de regulação ética, né. E acho que essa centralização no momento inicial foi muito importante para estabelecer, primeiro, rapidez na análise, nós passamos a trabalhar com câmaras virtuais sistemáticas e, inclusive, sete dias por semana, quer dizer, sábado, domingo, tudo, tinha reunião todo dia, isso que a Ângela se referiu aí, e conseguimos estabelecer um prazo médio de resposta nesse período todo de sete dias, né, sendo que as pesquisas mais importantes, especialmente as de vacina, mas também outras muito importantes, nós chegamos a emitir parecer em um, dois, três dias, por aí. e o sistema foi esse, reuniões sistemáticas das diversas câmaras, chegamos a ter quatro câmaras trabalhando ao mesmo tempo, né, diariamente, e o, para vocês terem uma ideia, quer dizer, nós já ultrapassamos as 250 reuniões de câmaras virtuais, agora em meados de agosto. Então, está sendo um trabalho realmente muito exigido, né, o volume de trabalho na Conep nesse período praticamente triplicou, quer dizer, nós tínhamos uma base de 250, 300 tramitações mensais e, de repente, a coisa pulou para mais de 800, 800, 850, por aí, para ter uma ideia do que ocorreu. E nós conseguimos responder à altura isso, quer dizer, não existe acúmulo significativo de projetos dentro da Conep, mesmo das outras áreas que não a COVID, para ter ideia, o conjunto dos protocolos dentro da Conep ontem estava em 368, quer dizer, então, para ter uma ideia de como, se nós estamos conseguindo chegar a fazer 800 pareceres por mês, significa cerca de 15 dias de acúmulo apenas, que me parece uma coisa bastante razoável, inclusive, em termos dos padrões internacionais, tem sido frequente nós conseguirmos, até em projetos internacionais, analisar os projetos aqui no Brasil antes das matrizes, que gerou, inclusive, uma discussão outro dia de um laboratório com a sua matriz reivindicando a possibilidade de começar o estudo no Brasil assim que ele fosse aprovado eticamente no exterior, mas não esperar o início do projeto na matriz para começar ele aqui. E acabaram conseguindo, tiveram sucesso nessa demanda e tudo, mas isso para demonstrar como esse problema dos prazos dentro do sistema Conep é uma questão que evoluiu muito positivamente nos últimos anos e que nós podemos considerar um fundamental bem solucionado no momento atual. Muito bem. Então, o primeiro movimento foi esse de centralizar tudo na Conep. Aí, o que ocorreu? A reação da comunidade científica brasileira foi uma reação muito vigorosa. Eu, inclusive, disse hoje na entrevista que saiu agora no jornal hoje que considerei ela surpreendente, porque nós vimos de um período anterior de muito corte de verbos na área de ciência de tecnologia, corte de bolsas e tudo mais, quer dizer, uma situação muito difícil para a comunidade científica. E, apesar disso, a reação foi extremamente vigorosa. Quer dizer, para vocês terem uma ideia, nos três primeiros meses na área dos ensaios clínicos, que são a área mais, digamos, bacada desse processo todo de pesquisas, nós tivemos mais de 90% dos ensaios clínicos de iniciativa de instituições brasileiras. E, mesmo agora, que de julho para cá começou a haver uma participação um pouco maior das instituições internacionais, laboratórios e outras instituições internacionais, ainda assim, dificilmente as pesquisas de origem no exterior passam dos 15% do total. Ou seja, as pesquisas de iniciativa brasileira continuam acima dos 80% do total de pesquisas de ensaios clínicos. E, nisso aí, cerca de dois terços de iniciativa de instituições públicas, universidades, hospitais, instituições como a Fiocruz também tiveram uma presença muito expressiva, secretarias de saúde, por aí, etc. E um terço das pesquisas nacionais de iniciativa de instituições privadas, tanto universidades quanto hospitais. Mas, também, um trabalho muito integrado. Muitas vezes, inclusive, as pesquisas eram feitas em conjunto por entidades públicas e privadas. Houve uma integração muito grande nesse esforço e demonstra, de um lado, sensibilidade com a gravidade da situação que a pandemia está causando ao país. O Brasil é um dos países com maior índice de infestação e de óbitos também. E, é claro, que se coloca um desafio gigantesco para a comunidade científica, porque de onde pode sair resposta segura e eficaz, tanto em medicamento quanto em vacina, é dela. E, portanto, a Conep e o sistema sempre Conep procurou se colocar nesse processo como parte dessa linha de frente do enfrentamento da pandemia. É claro que nós não estamos nas UTIs e não temos o mesmo grau de risco que os heróis que estão trabalhando lá dentro, mas o esforço a ser desenvolvido para enfrentar essa situação, de nossa parte, procurou ser equivalente ao esforço que está sendo feito por eles. Então, foi nesse sentido que nós, no boletim que emitimos, estamos com boletins semanais que estão no nosso site, qualquer um pode acessar, é público, mas no boletim da semana passada nós já tínhamos 679 pesquisas aprovadas no total sobre o coronavírus e dos quais 182 ensaios clínicos. nos parece um resultado extremamente positivo tanto da parte da comunidade científica quanto da parte do esforço que nós fizemos para analisar isso. Para a gente ter uma ideia do que isso significa, cada ensaio clínico representa, em média, um pouquinho acima de três tramitações, porque, geralmente, muitas vezes tem pendência, tem resposta, tem emenda, tem notificação, etc. em média dá um pouco acima de três tramitações. Então, só os ensaios clínicos são mais de 500 tramitações e os restantes quase 500, cerca de 500 trabalhos observacionais da área de ciências humanas, saúde mental, etc. Esses têm uma média um pouco abaixo, mas, de qualquer maneira, seguramente, nós já ultrapassamos bem as 1.500 pareceres nesse processo em relação à COVID. Isso fora todo o trabalho relativo às outras pesquisas de outras áreas que a Conep continua realizando. Então, realmente, foi um trabalho muito grande e acredito que, no fundamental, com um resultado muito positivo para a pesquisa no Brasil. muito bem. Bom, deixa eu relatar agora um pouco como é que a coisa evoluiu, porque aqui tem alguns pontos que acho que são interessantes de comentar com vocês. Bom, primeiro, o que ocorreu? Começou a vir uma quantidade de estudos para a Conep muito grande. Isso nos chamou a atenção que seria o seguinte, nós estamos fazendo essa centralização para ter agilidade. Se a gente começar a ter um volume de trabalho na Conep tal que a agilidade deixe de existir, a centralização deixa de ter sentido. E a forma que nós vamos ter de enfrentar essa situação tem de ser chamar para esse enfrentamento o conjunto do sistema CEP-Conep. Nós temos 850 comitês de ética no país e nós temos de chamar esse conjunto de comitês de ética para participar desse enfrentamento. E fizemos isso a partir do dia 15 de abril em que a gente manteve centralizado na Conep as pesquisas já definidas anteriormente na resolução 466 que já tinham avaliação de risco maior e portanto mereciam ser analisadas pela Conep e além disso as pesquisas de origem do Ministério da Saúde, secretarias estaduais e municipais, os ensaios clínicos e as pesquisas de saúde mental. Em seguida, isso a partir de 15 de abril, o restante das pesquisas passou a ser analisado portanto a nível dos comitês de ética locais dos CEPs. E acredito que isso foi uma medida bastante positiva porque a gente pôde manter a celeridade nas pesquisas que tinham mais relevância no enfrentamento da pandemia e ao mesmo tempo mobilizamos o conjunto do sistema para ajudar nesse enfrentamento e acredito que essa medida foi uma medida bastante importante para o resultado que estamos tendo. Bom, em seguida nós fizemos uma avaliação de como estavam sendo os trabalhos apresentados especialmente na área dos ensaios clínicos e fizemos um documento que foi emitido dia 8 de maio em que trazia uma série de orientações tanto aos CEPs mas principalmente a parte principal desse documento era a orientação de como deveriam ser feitos os ensaios clínicos porque a nossa função é fundamentalmente proteger as pessoas que participam nas pesquisas essa é a função do sistema CEP-Conep é um pouco diferente da Anvisa que a função dela quando analisa as pesquisas clínicas é procurar fazer com que elas possam permitir um registro da medicação ou da vacina posterior com segurança e eficácia para quem vai consumir seja o medicamento seja a vacina portanto a finalidade da Anvisa é uma finalidade em quem vai usar o medicamento ou a vacina o nosso é proteção de quem participa na pesquisa então nós procuramos garantir que as pesquisas que as pesquisas clínicas fossem feitas com critérios que protegessem efetivamente os participantes de pesquisa e acredito que isso foi uma medida muito importante para nós chegarmos hoje ao final desses seis meses aí de pandemia praticamente e estarmos podemos dizer com satisfação que não constatamos nenhum óbito por causa da pesquisa por causa da medicação que estava sendo testada então acredito que foi um resultado muito importante nesse 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 período e quais foram os critérios que a gente procurou estabelecer então está aqui no ponto quatro desse nosso documento de nove de maio em que ele orientações para a proposição de ensaios clínicos no cenário da covid esse documento está no nosso site também qualquer um pode acessar certo lá na parte das cartas então ele diz o que que primeiro nos estudos com terapias experimentais somente participantes com a comprovação diagnóstica da doença devem ser incluídos em pesquisas quer dizer no caso de doença grave em que o exame for colhido na triagem você pode começar a medicação mas no momento que você tiver um resultado negativo você tem de retirar o participante da pesquisa não teria sentido você medir medicações para o enfrentamento do coronavírus com pacientes que não tem coronavírus no entanto isso foi um problema que aconteceu no início em especial em que se colocava critérios pouco definidos para avaliar a condição do participante de pesquisa e essa foi uma questão que a gente procurou definir com bastante clareza segundo a fundamentação do estudo tem de ser baseada em evidências clínicas laboratoriais ou experimentais quer dizer não pode ser apenas um insight do pesquisador sem base nenhuma na realidade é necessário ter tanta fase pré-clínica quanto um mínimo de referência em publicações internacionais em alguma coisa para poder embasar quer dizer não pode ser apenas uma criação apenas da cabeça do pesquisador principalmente relativo a segurança é claro com um certo risco de futilidade maior nesse período em que não se tinha medicação nenhuma ou usar um pouco mais era necessário mas não pode ser em prejuízo especialmente da segurança de quem está participando da pesquisa muito bem terceiro descrição detalhada dos critérios de inclusão e exclusão de preferência inclusive iguais para o braço da medicação e o braço comparador geralmente braço placebo na medida que não existe medicação eficaz ainda contra o coronavírus justificativa da estratégia terapêutica proposta sobretudo em relação a dosagem ao tempo de tratamento plano de acompanhamento e análise de eventos adversos um sistema de notação e critérios de avaliação empregados então isso tem que ser preparado antes da pesquisa começar não pode ser depois só quando começam a acontecer os eventos adversos que vai se pensar nisso compromisso formal de encaminhamento dos eventos adversos sérios para a Conep em 24 horas outro ponto importante comitê independente monitoramento de segurança em dados com a descrição de sua composição e plano de atividades comitê independente é de fora da instituição que está fazendo a pesquisa pesquisadores de outras instituições justificativa do tamanho amostral plano de análise interinas critérios para interrupção do estudo e para interrupção do tratamento individual caso a caso caso de algum evento adverso quais são os critérios para interrupção do tratamento individual e além disso quer dizer o pesquisador pelo menos o pesquisador responsável o chefe da pesquisa tem que ter um mínimo de experiência anterior em ensaios clínicos não pode ser uma coisa que vem do zero a participação dele ele pode participar como auxiliar como integrante da pesquisa e tudo se ele não tiver experiência nenhuma ainda mas como pesquisador responsável é necessário ter uma pessoa com experiência anterior nesse trabalho quer dizer qual foi a experiência que a gente teve nesse período quer dizer nós fomos bastante rigorosos nesses critérios mas ao mesmo tempo nós sentimos o seguinte quer dizer nós temos no Brasil alguns grupos de pesquisa que já tem uma experiência boa apesar de muitas vezes trabalharem também com estudos internacionais mas eles já tinham uma experiência importante de desenhar pesquisas de realizar pesquisas etc então isso que eu estou falando aqui não é uma coisa que se aplica em todos os casos mas com esse essa quantidade muito maior de pesquisas que foram realizadas fruto exatamente do desafio que estava colocado para a comunidade científica tiveram muitas propostas ainda que não vinham com esse conjunto de critérios digamos inicialmente bem definidos e nós procuramos de um lado ser rigorosos mas do outro lado ser o mais pacientes possíveis então nós procuramos fazer pareceres o mais educativos possíveis explicando a necessidade dessas questões e além disso teve casos que a gente chegou a tramitar três, quatro vezes com pendências e tudo até conseguir que o estudo chegasse no ponto de poder ser aprovado então procuramos ter o máximo de paciência e equilíbrio nesse período porque não interessava fazer uma atuação do sistema CEP-CONEP que fosse se chocasse com esse esforço que estava sendo realizado pela comunidade científica o esforço era extremamente positivo e se estava faltando alguma coisa nele ainda o que a gente tinha de ajudar a agregar isso que estava faltando e não desprezar o esforço em função disso que faltava então a nossa atuação foi muito nesse sentido e acredito que bastante bem sucedida quer dizer o fato de a gente estar chegando aí com 182 ensaios clínicos aprovados nesses seis meses de pandemia nos parece que é um resultado que fala por si próprio não precisamos nos estender mais sobre isso bom além disso em relação a as características específicas do trabalho durante a pandemia teve duas questões que a gente considerou importantes e ressaltamos também aqui nos nossos nesse nosso documento de 9 de maio que foi o seguinte quer dizer primeiro aqui esse item 3.8 o que que acontecia quer dizer nós estávamos numa situação de isolamento de muitas instituições sem estar funcionando presencialmente é claro que os hospitais que atendiam diretamente os participantes doentes especialmente os casos graves estavam funcionando presencialmente mas nós tínhamos universidades e uma série de outras instituições que não estavam funcionando dessa maneira então nós tínhamos o seguinte problema uma das exigências do sistema é ter autorização da instituição que vai ser feita a pesquisa em que vai ser feita a pesquisa no entanto nesse momento muitas vezes o diretor de uma universidade de uma faculdade ou reitor etc muitas vezes está trabalhando a distância quer dizer a gente querer uma assinatura dele nesse momento muitas vezes de pesquisas que obviamente só teriam como ser feitas com autorização porque estavam sendo propostas por pessoas com destaque dentro das instituições e tudo quer dizer não seria muito pouco provavelmente serem feitas pesquisas escondidas direção da instituição não tivesse ciência então nós fizemos uma flexibilização nessa questão da assinatura de autorização ela tem de ser feita posteriormente ao momento que a pandemia permitir mas colocamos aqui que durante o período que estiverem instaladas as medidas de segurança para a saúde pública serão aceitos em caráter excepcional os documentos necessários para a submissão dos protocolos de pesquisa preenchidos sem assinaturas o pesquisador deve expressamente se comprometer a incorporar os documentos devidamente assinados tão logo possível na plataforma Brasil então essa questão foi uma questão que eu considero importante porque não teria sentido ficar exigindo coisas burocráticas que elevariam o risco eventualmente para os pesquisadores e para os dirigentes das instituições nesse momento em que a transmissão da pandemia não estava controlada inteiramente e o segundo ponto que também é importante registrar foi aqui o item 6.4 do nosso documento que é relativo aos termos de consentimento porque aí o que acontece nos ensaios clínicos nós não consideramos a possibilidade de aceitar consentimentos a posteriori porque consentimento a posteriori depois que já aplicou medicação não tem mais efeito prático nenhum se a pessoa disser que não concorda já foi medicada é uma coisa sem sentido agora por outro lado para exigir o consentimento sempre antes da pesquisa nós tínhamos uma situação específica muito aguda quer dizer tinham muitas pesquisas com as pessoas internadas em UTIs em que o consentimento tinha de ser feito por um responsável da família parente etc na maioria dos casos e o que que acontecia tinham muitos hospitais que sequer deixavam os parentes entrar no hospital e se a gente fosse exigir um consentimento por escrito assinado etc o que ia acontecer era levar o risco para esses parentes responsáveis e para a equipe de pesquisa quer dizer então seria uma coisa que teria um efeito oposto ao que a gente estava querendo que era garantir o direito de decisão relativo ao participante de pesquisa ou ser responsável no caso então nós também aceitamos formas diferentes de consentimento nesse período e colocamos aqui que existia que as alternativas seriam encaminhamento do consentimento por meios digitais com devolução do documento devidamente assinado em cópia digital consentimento em plataforma eletrônica e consentimento gravado por telefone ou aplicativo de comunicação então com isso também criamos uma situação em que se mantinha o princípio de ter o consentimento sempre do participante ou de ser responsável no caso do participante estar inconsciente mas com critérios para realizá-lo de maneira que não aumentasse o risco seja para o familiar seja para a equipe de pesquisa e com o compromisso de quando a situação sanitária se normalizasse seria feito aí a formalização do consentimento por escrito em termos normais como é feito tradicionalmente segundo a resolução 466 então essas duas modificações centrais foram feitas além de todos aqueles critérios para os saios clínicos que eu já expus anteriormente muito bem além disso houve uma última modificação importante que nós avaliamos nós tínhamos uma das quatro câmaras que estava trabalhando era a câmara de ciências humanas e sociais da qual inclusive a Angela fazia parte nós estávamos com um volume grande de trabalho nessa área também muitas pesquisas especialmente na área de saúde mental mas também uma série de outras áreas pesquisas observacionais etc sobre comportamento durante a pandemia também das equipes de saúde etc muita coisa nessa área e nós avaliamos que depois de ter centralizado isso durante o período foi possível estabelecer um padrão mínimo de análise e fazer essa descentralização também para o conjunto dos CEPs isso nós fizemos a partir do dia 8 de junho e fizemos um documento que também está lá na nossa página das cartas circulares em que são feitas uma série de orientações aos comitês de ética em pesquisa locais de como fazer análise desses projetos da área de saúde mental quais são os riscos a mais que existem e que são necessários levar em consideração e quais são as cautelas necessárias a termos pareceres então a Câmara de Ciências Humanas e Sociais preparou esse documento e foi apreciado por toda a Conep e emitimos ele no dia 8 de junho a partir de quando também os ensaios da área de saúde mental passaram a ser analisados pelos comitês locais também então a trajetória foi mais ou menos essa e acredito que foi um processo extremamente positivo um desafio uma comissão que estava acostumada a fazer uma reunião mensal de três dias por mês e passou a reunir quase que diariamente com várias câmaras centenas de reuniões de câmaras virtuais enfrentando uma demanda mais de três vezes maior do que a demanda habitual tradicional e acho que conseguimos dar uma resposta extremamente vigorosa à altura do desafio que a comunidade científica também nos colocou porque isso foi fruto evidentemente do esforço que os pesquisadores no fundamental brasileiros fizeram para procurar dar uma resposta a esse desafio que a pandemia coloca então acredito que assim uma pincelada rápida sobre a análise ética nesse período especial que nós estamos passando acredito que são essas questões centrais que teríamos para ressaltar vamos ficar aqui à disposição para as perguntas para os debates e agradecer a atenção de todos e especialmente mais uma vez ao convite simpático aqui da Fundação René Achou e da Fiocruz obrigado doutor Jorge muito obrigada foi ótima a apresentação eu queria que só comentasse um pouquinho antes da gente passar para as demais perguntas eu lembro que logo no início da pandemia e desse processo todo a gente ouviu algum ruído da tramitação dos processos dos projetos na Conep e eu queria que o senhor reforçasse essa questão de que a tramitação foi simplificada mas os princípios éticos eles não foram flexibilizados em nenhum momento nesse processo o que o senhor pode falar isso para a gente até porque não teria sentido nossa função é proteger os participantes se a gente não fizesse isso nós estaríamos abrindo mão da nossa função seria uma coisa sem sentido nós fomos rigorosos o tempo todo agora procurando acelerar o ritmo de trabalho porque nós estávamos numa situação dramática para o país ainda estamos até hoje então não temos como nos comportar como se estivesse burocraticamente numa situação normal etc seria uma coisa fora da realidade acredito que inclusive muito do que o respeito que a Conep tem conquistado nesses últimos meses tem sido fruto exatamente dessa resposta vigorosa que foi feita agora não teria nenhum sentido nós fazermos isso abrindo mão dos critérios de proteção dos participantes e tanto é assim que podemos dizer com satisfação e não identificamos até hoje nenhum óbito oriundo da pesquisa da medicação que está sendo utilizada onde houve algum barulho inclusive foi aquele caso daquela pesquisa lá de Manaus mas na investigação que nós fizemos não identificamos nenhuma vinculação entre os óbitos que existiram inclusive foram tanto no braço da medicação quanto no braço comparador a diferença existiu um pouco mas não foi tão grande assim entre um e outro e foi por causa que os pacientes estavam numa situação grave tudo mais não ficou evidenciado nenhuma relação entre os óbitos que ocorreram e a medicação efetivamente utilizada exatamente ótimo eu queria também dar os parabéns para a Conep doutor Jorge com relação a transparência e a disponibilização dos boletins nós temos acompanhado todas as semanas é lançado um boletim novo eu estava dando uma olhada nesse último boletim a gente tem 34 projetos da Fiocruz que a Fiocruz é proponente provavelmente nós participamos como colaboradores e parceiros em outros projetos mas projetos coordenados pela Fiocruz nós temos 34 projetos e aí eu queria convidar todos que estão presentes aqui a dar uma olhada nesse boletim porque ele não apresenta só os projetos que estão aprovados mas ele faz uma análise estatística dos dados muito interessante então de forma muito breve eu dei uma olhada hoje de manhã e aí a gente tem 10 projetos aprovados com vacina 28 com plasma convalescente 7 para a área de diagnósticos 26 com cloroquina ou hidroxicloroquina e 6 com ivermectina né então a gente consegue é uma fonte de informação muito importante relevante que dá transparência ao processo né então isso está disponível na página da Conep e eu queria convidá-los a acessar esses dados antes de eu apresentar algumas perguntas eu queria só registrar a presença da doutora Regina que é coordenadora do CEP do IOC agradecer a presença dela aqui com a gente do Marcio coordenador do CEP e do Poli né o doutor Naftali também que a gente citou que foi um dos coordenadores do CEP está nos acompanhando pelo pelo YouTube a gente queria agradecer muito a presença dele aqui e agora eu queria fazer a primeira pergunta que é da Luzia Luzia você quer você quer perguntar fique à vontade vamos ver se a Luzia é deixa eu abrir aqui na câmera obrigada pela apresentação eu acho que foi ótimo e a minha dúvida na realidade eu acho que você começou a falar foi um pouco em relação a essa judicialização que está acontecendo nos últimos tempos né era especificamente isso que eu estava perguntando qual que é o papel da Conep se a Conep se manifesta por escrito quando é um caso onde que viu o protocolo foi bem conduzido foi aprovado o estudo foi bem conduzido quer dizer qual que é qual que é a manifestação da Conep manda isso para o escrito para a equipe para os jornais ou o poder judiciário qual que tem sido esse encaminhamento nós temos o seguinte problema nós temos um compromisso de confidencialidade porque todas essas pesquisas em princípio implicam em direito de patente e direito de confidencialidade da parte tanto pesquisador quanto eventual patrocinador então nós não podemos fazer comentários públicos sobre cada pesquisa especificamente especialmente sobre o conteúdo delas mas também quer dizer por exemplo outro dia tinha alguém reivindicando o termo de consentimento só que o termo de consentimento também tem uma descrição detalhada da pesquisa então ele também é sigiloso no caso agora toda vez que o Ministério Público nos solicita alguma documentação aí é um pouco diferente só um instantinho aqui deixa eu tentar com as cachorras alô voltando toda vez que o Ministério agora é assim tem cachorrinho criança ele tem o direito de fazer isso a lei do Ministério Público permite que documentos sigilosos sejam encaminhados ao Ministério Público e ele assume também o compromisso de proteger a confidencialidade do documento então já tivemos diversas consultas acho que mais de uma dezena até de demandas do Ministério Público sobre pesquisas específicas e nesses casos a gente fornece a informação completa toda a tramitação pareceres etc e também tudo que for sigiloso pode ser encaminhado ao Ministério Público outros órgãos aí é um pouco mais complicado demandas diretamente da justiça não tivemos ainda aí teria talvez de ter algum compromisso de que o processo ficasse sigiloso e tudo se for a demanda do juiz vamos ter de cumprir mas teria de ter esse compromisso de sigilo embora ficaria fundamentalmente a critério do juiz mas até agora não tivemos demandas desse tipo tivemos várias demandas do Ministério Público e de outros órgãos às vezes conselhos profissionais e tudo mas para os conselhos profissionais nós não temos como fornecer as informações detalhadas por causa desse critério de confidencialidade tá ótimo obrigada a segunda pergunta posso fazer Ana? claro pode fazer a segunda pergunta é que parabéns pela força tarefa porque foi para atuar com essa quantidade de projetos em tempo tão rápido para pesquisa de Covid mas por outro lado a gente tinha uma experiência antes da pandemia que alguns projetos em colaborações sem grandes complexidades estavam muito demorados no Conex então a minha pergunta é que hoje basicamente se um projeto que não for de grande complexidade e estou falando independente de Covid e que tem uma parceria internacional será que não poderia ter mais autonomia os CEPs locais é isso que eu queria que você falasse um pouco dessa flexibilidade se eu não entendi se os CEPs locais vão poder ter essa flexibilidade que muitas vezes praticamente hoje todo mundo tem uma colaboração internacional porque senão pode muitos projetos para o Conep que não precisaria eu acredito que seriam projetos bem simples só porque tinha uma parceria internacional que os CEPs locais poderiam resolver ou tomar essa posição então eu queria saber em relação a flexibilização assim para o futuro como vai ser obrigado bom primeiro o prazo médio da Conep nas tramitações que chegavam na Conep estava já desde 2016 há quatro anos portanto em 25 dias com pequenas variações 23, 27 por aí mas sempre abaixo de 30 dias nesse período todo quer dizer então não acredito que a gente pode às vezes ter um caso ou outro por alguma dificuldade específica porque falta de só porque o meu ficou vários meses agora além disso nós estamos num processo avançado de fazer a resolução sobre a tipificação das tramitações discutimos inclusive nessa última plenária da Conep agora do final de agosto semana passada e aprovamos a versão final que vai para consulta pública é um projeto que diferencia as pesquisas mais simples que passa a ter uma tramitação mais simplificada de pesquisas mais complexas que ficam sob responsabilidade da Conep e dos CEPs acreditados conforme eles forem sendo acreditados também a ideia nossa é fazer uma descentralização completa do sistema e a análise mesmo dos projetos de risco elevado ser feita pelos CEPs acreditados e essa proposta cria quatro tipos de tramitação tem uma tramitação expressa que seria basicamente uma análise que são as pesquisas mais simples de todas principalmente da área de ciências humanas e sociais que teria uma análise apenas de um relator e do coordenador do CEP sem parecer necessariamente só um aprovado simples essa seria expressa teria a tramitação simplificada que também seria relator e coordenador mas com parecer também para pesquisas de alguns tipos um pouco mais complexos teria a pesquisa a terceira tramitação seria atual seria com relator e colegiado e no final parecer e o quarto tipo relator e colegiado da Conep ou dos CEPs acreditados e deixa de haver a diferenciação nessa proposta entre as pesquisas de iniciativa nacional e estrangeira o que caracteriza o que vai caracterizar cada um dos tipos de tramitação vão ser as características da pesquisa fundamentalmente então pesquisas fundamentalmente observacionais vão ter uma tramitação um pouco mais simples pesquisas mais de intervenção em corpo humano passam a ter uma tramitação mais completa seja de origem nacional ou internacional certo essa proposta foi elaborada por um grupo que tinha tanto pessoas da Conep da área de biomédica da área de ciências humanas e sociais alguns pesquisadores externos foram convidados também tanto de uma área quanto de outra e ela foi elaborada uma primeira proposta até o final o iniciozinho do ano passado depois disso nós fizemos uma rodada com as entidades da área quer dizer seja SPPC academia de ciências a sociedade bioética fizemos uma rodada de exposições dessa proposta ouvindo sugestões desses diversos setores laboratórios também entidades de laboratórios etc e em cima dessas sugestões iniciais foi aperfeiçoada um pouco essa proposta porque esse é um tema muito complexo é muito fácil você dividir em quatro tramitações agora quando você vai discutir o que você coloca em cada caixinha dessas aí é uma coisa relativamente complicada porque a variedade de pesquisas é enorme e portanto você conseguir cobrir esse conjunto de áreas é uma questão que não é tão simples assim então por causa disso nós fizemos essas duas etapas uma primeira consulta as entidades mais da área e das áreas e depois agora conseguimos já fechar esse texto inicial já com as contribuições dessas entidades e ele deve estar indo para consulta pública breve feita a consulta pública a ideia é fazer a discussão no Conselho Nacional de Saúde e temos aí uma resolução nova a esse respeito então acredito que isso vai ser um progresso bastante grande para o sistema a ideia é que nós passamos a ter a tramitação de acordo com as características de cada pesquisa fundamentalmente e com isso podemos ter uma concentração de esforço digamos assim do sistema CEP-Conep naquilo em que efetivamente tem um risco superior ao participante de pesquisa e não um critério geral único para todas as pesquisas que em alguns casos fica meio burocrático e em outros às vezes fica até meio insuficiente então a ideia é fazer uma diferenciação maior e permitir que a atenção do sistema seja proporcional à caracterização de cada pesquisa esse é o espírito com que estamos trabalhando ótimo doutor Jorge a gente tem mais uma pergunta aqui da Laysa aí eu vou convidar a Laysa para fazer Laysa por favor estão me ouvindo? sim tem Laysa eu queria mudar um pouquinho o assunto e porque a gente precisa também botar o dedo um pouco na ferida enfim nessa crise sanitária que a gente tem vivido nos últimos meses e a gente tem visto o protagonismo da Conep e do CEP nas suas atuações não só o CEP o CEP da Fiocruz mas a gente tem visto esse protagonismo no Brasil todo com os números que o senhor apresentou aí eu queria saber como é que está o andamento daquele projeto 70 82 que tem que tem uma proposta cortou aí a fala dela o que que ouve? é Laysa ela fechou o microfone peraí agora está ouvindo? sim acho que você vai ter que repetir Laysa por favor pois é nessa crise sanitária que a gente está vivendo do COVID o Conep ganhou um protagonismo muito importante no Brasil juntamente com o CEP na análise dos projetos de pesquisa em tempo importante em tempo para que os projetos fossem colocados em tempo de serem feitos sem prejuízo dos projetos e aí eu queria saber como é que está o projeto de lei 7082 em tramitação no Congresso que fala sobre a destituição da Conep do Conselho Nacional de Saúde a destituição da forma de constituição da Conep a escolha dos membros do Conep pelo executivo quer dizer uma série de estou sendo bem simplista aqui o tanto de coisa que o projeto apresenta e evidentemente trazendo grandes prejuízos para a pesquisa para o participante da pesquisa para as entidades de pesquisa e fortalecendo de certa maneira também as indústrias farmacêuticas e outros entes eu queria saber como é que se houve uma modificação se há uma se houve um melhoramento do cenário político e mesmo técnico para que esse projeto seja de vez afastado das nossas vidas a situação do projeto ele está na câmara já foi aprovado no cenário anteriormente ele já passou em duas comissões da câmara comissão de ciência e tecnologia comissão de seguridade atualmente ele está na comissão de constituição e justiça e cidadania em que ele vai precisar de parecer não apenas em relação à constitucionalidade mas também em relação a mérito depois disso ele vai ter que ser apreciado no plenário da câmara na medida na medida em que ele foi apreciado no plenário do senado ele tem que passar no plenário da câmara ele não pode ter aprovação só nas comissões e depois disso como ele está sofrendo modificações importantes na câmara ele terá que voltar ao senado para ter essas modificações da câmara apreciadas então nós temos ainda um período de tramitação relativamente largo pela frente eu diria acredito que pelo menos dois anos ainda a comissão de constituição e justiça não está funcionando desde o período especial que a câmara começou a se reunir por via virtual a única comissão que está funcionando é a comissão externa sobre o coronavírus todas as outras comissões estão interrompidas até agora em função disso os apoiadores do projeto fizeram um pedido de urgência para o projeto que colocaria a discussão dele direta no plenário esse pedido foi apresentado dia 30 de março mas nós conseguimos evitar que ele fosse apreciado até hoje então nós já temos aí cinco meses em que o pedido de urgência não saiu não entrou na pauta do plenário da câmara e acredito que as possibilidades de ser mantido são reais não estou sentindo que o espaço para o projeto cresceu ele está menor hoje em dia vou relatar alguns fatos primeiro acho que seria interessante dizer um pouco quais são os problemas principais que o projeto na versão atual que foi aprovada na comissão de seguridade social ainda apresenta na medida na medida na comissão de constituição e justiça o relator não deu parecer ainda sobre o projeto então não temos como comentar nada da atuação dele tivemos só audiência pública lá mas depois disso ele não fez o parecer dele até agora então sobre o projeto eu acredito que os problemas centrais são três o primeiro deles ele representa uma redução de direitos importantes dos participantes de pesquisa que não nos parece razoável porque os promotores de pesquisa os laboratórios internacionais não estão tendo lucros pequenos nas pesquisas para se ter uma ideia a lucratividade média em pesquisas clínicas nessas pesquisas internacionais é da ordem de 40 a 42% em cima do capital investido está longe de ser uma lucratividade pequena para ter uma ideia as farmácias por exemplo lucram cerca de 2 a 4% em cima do faturamento então eles não estão em uma situação ruim muito difícil e tudo mais estão precisando de incentivos etc não é essa a realidade e querer crescer a lucratividade para 60% em troca dos direitos dos participantes de pesquisa nos parece que não é uma coisa razoável qual é o principal direito que eles estão tentando retirar o direito ao pós-estudo que eles querem limitar no tempo a pesquisa a normatização atual da Conep estabelece que o prazo de quem participa de uma pesquisa clínica tem direito a medicação que eles ajudam a testar por tempo indeterminado enquanto houver benefício e uma prescrição para usar a medicação eles querem limitar esse prazo no máximo cinco anos e mesmo esses cinco anos no projeto que é bem confuso nesse pedaço não é garantido ele é um limitador máximo mas ele pode inclusive o prazo ser menor do que esse se no projeto for apresentado e apreciado pelo comitê de ética tiver estabelecido um prazo menor então representa uma redução muito importante do direito do participante e que não nos parece haver razoabilidade para isso essa é a primeira questão a segunda é que ele ataca violentamente a autonomia da Conep Conep hoje é ligada ao Conselho Nacional de Saúde é uma das comissões do Conselho Nacional de Saúde mas o conselho tem tido a sabedoria de respeitar a autonomia 73% dos membros da Conep são indicações dos comitês de ética de base dos CEP e apenas 27% são indicações do Conselho nelas incluídas dois membros do Ministério da Saúde que fazem parte do Conselho também então são oito membros indicados pelo Conselho dois do Ministério da Saúde seis duas representações de profissionais de saúde quatro representações de usuários ligados aos participantes de pesquisa os restantes 22 membros da Conep são indicações dos CEPs como é feita a seleção deles é montada uma comissão eleitoral paritária metade da Conep metade do Ministério e esse critério tem sido muito positivo já funciona assim desde 2011 porque o que que acontece como ninguém tem maioria você só aprova alguma coisa se convencer a outra parte isso tem feito vir para a Conep melhor da Universidade dos CEPs brasileiros nós temos um alto nível de qualificação dos membros da Conep hoje tecanos ex-decanos pró-reitores quer dizer pessoal com alta qualificação técnica tem vindo para a Conep isso tem sido uma coisa muito importante agora imagine se a gente nas indicações dos CEPs foi feita uma escolha pelo Ministério o risco de perda de autonomia é gigantesco e o que o projeto permite isso totalmente ele não fecha de hipótese alguma essa porta ele deixa essa questão em aberto para a regulamentação por decreto presidencial que vai ser feito após a promulgação da lei então vocês imaginem a possibilidade de ter uma Conep terraloplanista ou defensora da cloroquina sem ciência alguma coisa desse tipo isso é uma coisa muito prejudicial ao sistema se isso vier ocorrer então acredito que é um problema grave que tem no projeto também e ele não foi por falta de discussão da nossa parte nós defendemos bastante o critério da comissão paritária eleitoral e isso não foi aceito e não foi colocado no projeto deliberadamente então acredito que isso é uma coisa muito prejudicial e de alto risco para o sistema de regulação ética no Brasil e a terceira questão é que a questão no uso do placebo placebo não sei se todos aqui conhecem mas é quando você você tem um braço com a medicação que está sendo testada e um braço comparador quando você não tem medicação eficaz para doença como é o caso do coronavírus você usa o placebo que é um uma medicação sem efeito farmacológico nenhum só para mascarar o estudo ninguém saber quem está tomando a medicação do estudo ou a medicação que está sendo testada mas quando você tem tratamento na doença aí você só pode usar o chamado placebo de mascaramento que é só para fazer essa não deixar ninguém saber o que cada um está tomando mas é necessário tratar as pessoas que estão na pesquisa com a melhor medicação que existe ter porque a comparação não pode ser com nenhum tratamento uma doença que já tem tratamento você tem que comparar o medicamento novo com o melhor tratamento que existe para ver se ele é melhor ou não e traz vantagem em relação que a gente já tem ou não traz então no projeto quer dizer como é que é a norma atual nós comparamos com base na melhor melhor tratamento que existe hoje quais são os critérios para estabelecer o medicamento melhor tratamento o protocolo do ministério da saúde e quando ele não existe existe em casos em que não existe a gente usa o protocolo da sociedade de especialidade médica da área o que o projeto fez ele colocou nesse caso o protocolo do ministério nisso estamos de acordo mas quando não existe o protocolo do ministério ele diz um parecer de especialistas da área não amarra que é da especialidade da sociedade de especialidade então fica uma brecha gigantesca para alguém dar um parecer que não seja o melhor tratamento e com isso o participante de pesquisa ser prejudicado isso inclusive foi uma modificação da comissão de seguridade contra o parecer anterior da comissão de ciência e tecnologia que tinha aceito a nossa proposta então eles fizeram questão de mudar isso nós discutimos isso bastante também com o relator da comissão de seguridade ele não aceitou fazer o que a comissão de ciência e tecnologia tinha aceito então nos parece que também é um prejuízo importante estar se deliberadamente deixando uma brecha para que o participante de pesquisa não receba quem tiver no braço comparador o melhor tratamento que existe hoje seja dado um tratamento de qualidade inferior para ele então isso nos parece uma questão importante também por último eu só queria relatar para vocês quer dizer acho que o destaque do trabalho que a Conep tem feito nesses últimos meses tem tido uma influência significativa nesse nesse processo por exemplo a comissão externa que foi demandada a apoiar o pedido de urgência do projeto não endossou e por causa disso inclusive foi uma das causas principais da gente ter conseguido que ele não entrasse em pauta no plenário da Câmara nesses últimos meses e eu tive uma reunião recente com a liderança da oposição lá na Câmara com a participação de diversos representações também dos laboratórios das entidades dessa área e tudo e eu expus exatamente esses critérios esses problemas que eu vejo no projeto aqui hoje e a reação por exemplo de um assessor importante lá da liderança da oposição foi fazer uma pergunta para todos os presentes por que nós deveríamos mexer numa coisa que está funcionando bem então para sentir como é que essa atuação da Conep está influenciando de uma forma positiva no sentido de que o projeto não caminha do jeito que está e teve até um membro das delegações aí dessas entidades de laboratórios e CROs etc chegou a dizer que realmente precisavam rediscutir algumas coisas do projeto etc quer dizer então eu sinto que está se abrindo um espaço para discutir mais profundamente os problemas que o projeto tem estamos nessa briga não temos nenhuma garantia ainda de sucesso nesse processo é claro que a correlação dentro do congresso é uma correlação difícil mas estamos lutando não temos por que entregar os pontos antes de a coisa chegar no final conseguimos travar essa discussão já por cinco anos o projeto entrou em abril de 2015 e acredito que ainda temos aí mais alguns anos pela frente nesse processo e portanto temos de continuar na luta não temos por que ceder antes disso excelente talvez eu acho que acho que a melhor resposta é essa continuar trabalhando e fazer funcionar né muito bom obrigada ótimo doutor Jorge e a esperança é a que nos move né se a gente for pensar que esse que esse projeto de lei já foi bem pior né para o sistema a gente já ganhou muito na tramitação a gente já conseguiu mudar é mudar muitos rumos desse desse projeto e aí a gente tem que estar alerta o fórum de CEPs da Feocruz Angela se quiser pode falar alguma coisa tem acompanhado esse processo né e no que a gente puder ajudar aí a gente está à disposição eu queria checar se há mais alguma pergunta a gente já está caminhando para o final né a gente já passou um pouquinho das 15h30 e eu queria só checar se alguém quer fazer mais alguma pergunta algum comentário a Angela Zélia não Ana só agradecer mesmo o convite é um prazer estar com vocês é um prazer marcar essa esses 65 anos do da nossa Fiocruz Minas no nosso René Rachou seguimos né seguimos forte seguimos na luta né 65 anos do René 120 da da Fiocruz né 20 do CEP de vocês 20 do CEP são vários marcos que a gente está está lembrando quando como a Zélia mencionou no início a gente não tem muito como celebrar nesse contexto que a gente está está vivendo mas são marcos importantes que a gente tem que lembrar né até para que a história fique a história fique viva né e e uma maneira importante da gente comemorar essas coisas esses marcos todos é marcar nossa atuação né atuação importante da da Fiocruz nesse momento de pandemia do CEP do CEP juntamente é claro com a Conep né do 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 trabalho importante que a gente tem feito é doutor Jorge eu gostaria vou dar a palavra para o senhor agora o senhor fazer os seus comentários finais por favor obrigado Ana é agradecer aí mais uma vez a convite e a simpatia oportunidade a gente está discutindo essas questões todas e eu diria o seguinte quer dizer nós estamos diante de um enorme desafio né e nessas horas que não custaria lembrar as palavras do nosso Gonçalves Dias que disse que a vida é luta é lida que aos fracos abate aos fortes e aos bravos só pode exaltar a comunidade científica brasileira está nesse segundo grupo eu acho que ela deve ter muito orgulho do trabalho que está realizando certo é claro que a situação é dramática é muito difícil mas a resposta que nós estamos tendo dos cientistas brasileiros está à altura do desafio que está colocado e eu acho que isso é muito importante porque não é obrigatório que isso acontecesse muito pelo contrário nós temos uma resposta tímida encolhida etc e não é isso que está ocorrendo então eu acho que isso é muito claro eu acho muito importante até para a gente poder valorizar que nós vamos ter um período pós pandemia em que o que vai acontecer nós vamos voltar para a situação anterior de ficar só fazendo pesquisa em que a gente recruta participantes para as pesquisas feitas de fora ou vamos aproveitar o potencial demonstrado nesse período para fazer com que a pesquisa científica avance no Brasil essa é uma questão que está em aberto que nós vamos ter de pensar bastante sobre ela no próximo período seguramente então obrigado a todos e um grande abraço a vocês todas aí todos Obrigada doutor Jorge eu quero a Zélia pediu desculpa ela teve que sair um pouquinho antes porque ela tem reunião tinha uma reunião com o CD da Fiocruz então ela teve que sair um pouquinho antes mas ela pediu para eu lhe passar né lhe agradecer pela presença foi muito bom essa vai ser a primeira de muitas né a gente espera a gente tem programado uma visita do senhor para o fórum né Ângela então a gente quer saindo dessa pandemia aí quem sabe a gente tem outros encontros presenciais né para a gente conversar e discutir essas questões que foram apontadas que são questões e desafios extremamente importantes né então eu agradeço a todos novamente agradeço a todos que participaram da história do CEP-RR a todos aqui presentes se cuidem né e vamos seguindo muito obrigado a todos obrigada doutor Jorge obrigada obrigada Ana obrigada Jorge tchau beijo 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 para todos vai comemorar a Ângela tchau